Este vídeo é um oferecimento de ISAG Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Site e fanpage na descrição do vídeo. Este é o teio de este virus. Nós estamos preparados para infectar um-fifre de água do mundo do mundo. Terroristas... Agora eles querem usar o virus para realizar outro ataque. Eles procuram a verdade sobre Terragresia... ... e Vengeance. Rhaemon! Que corpos você ran into antes? ... e Vengeance. Send a team to Val Quintanlock Airport. Para algo relacionado a este navio. Eu vou enviar Quintan e Keith. Ah, eu odeio Snow. Snow hates você. Fale o que você consegue no Veltro. Quando com você fez com um estiolamento... ... e para o ser que você chega em frente. Jackass, estamos aqui! Estamos em volta a Valquinen e Mark Airport. É grave, obrigado. Cala a todos os escravos e continuem com a sua mission. Então, como você quer que o procede, O'Brien? Para você. Do o que você acha que é o melhor. O que foi que você tem que fazer so long? Bem, pelo menos estamos aqui. O que é o Veltro? Não sei. Não temos encontrado a coisa. Não tem clues, nada. Então, agora o que? Tem um underground de chameleza. Estamos preparando para o arreglar agora. Bem, isso parece um trabalho para nós, não é, Grinder? Esperamos, ainda não recebemos autorização. É tudo bem, estamos em, ok? Além disso, se você precisar de alguém para o que é, não é melhor que o meu garoto aqui. Ei, eu estou aqui, Grinder. Então, você seguiu a Jessica para casa. Você conhece onde ela vive agora? Quase. Eu tive ela até o final, mas... Eu esqueci de você que... Ei! Você acha que eu sou um stalker, não é? Você disse isso. Vamos lá, vamos lá. Me parece que algo vai sair. Olhe seus passos, nós precisamos ficar quietos. Sim, eu sei. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Onix. Estamos de volta aqui, galera. Com a continuação do nosso playthrough de Resident Evil Revelations. Que a gente está aqui com esses dois malucos aqui, que eu nem sei o nome. Entendeu? E vamos dando continuidade aqui. É... Qual que mira mesmo? Aqui é o scanner. Bagulho scanner. E a faca. Aqui mira, beleza. L1 mira. R1 é faca. L2 scanner. Beleza. A X é para pegar as bagaça. Vamos embora. Não tem como voltar. Então vamos... Adiante aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nada, não tem parada. E já deu merda, né? Shhh. Não é você o que disse que ficar quieto? Bem, até o Homer às vezes não é Zorro, você sabe? Isso nem faz sentido. Vamos lá. Que merda, velho. Ah, tem alguma coisa aqui. Em algum lugar. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Beleza. Galera, aquele último vídeo que eu fiz lá de Resident Evil Revelations, já faz muito tempo que eu gravei, galera. Faz muito tempo, já faz uns dois meses ou mais já que eu gravei. Mas eu trouxe para vocês agora recentemente, né? Então, eu estou gravando esse aqui também. Voltando a gravar agora, então... Eu não me lembro dos controles, por isso que eu estou meio perdido aqui também. Não lembro o nome do pessoal. E... Que tal? Aparentemente não tem nada aqui. Então... Vamos seguir nosso caminho aqui. Alguma coisa aqui. Nada. Para cá também não tem nada. Para cá tem. Para cá tem alguma coisa, sim. Tem alguma coisa por aqui. Olha aqui de cima para... Opa! Está lá dentro, olha. Dentro dessa sala aqui. Vou dar uma olhada aqui. Ah... Quero abrir. Tem uma fechadura. Nossa, cara. Tem uma fechadura. Então, por que você não abre a fechadura? Porra. Não abre a fechadura não, né? Ah, foda-se. Vamos abrir essa porra aqui sem papo. Mas... Vamos ver aqui. Esse aqui vem para cá. Puxa. Vem para cá. Vem para cá. Esse aqui vai ser aqui. Olha só. Que coisa linda. Agora abriu. Está bom assim? Beleza. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Podemos abrir aquela área que já foi fechada. Olha só como que o mangulco digita. As cameras de segurança têm algo. Isso é o que eu encontrei nas fechas de segurança. Isso é um ferro, não é? Isso é um velcro ou o que? Uou! Você viu isso? Não controla o BOW? Falta sobre uma fonte nos trabalhos. Vem para cá e... Oh! Eles nunca tiveram uma chance. O tempo está colocando para cá ao mesmo tempo que o que Chris reportou. É isso aqui? É certamente parece... Uau! O que é isso? É um poltergeist! Ei, Quint. Eu vou mudar os feitos. Vê onde vai. Hum. Nós temos uma live aqui. Espere. Espere. Ei, o que é isso? Eu disse que era espere. O que é isso? O que é? Eu não sei o que, mas nós não conseguimos ver. O que é? O que é isso? Ei, ele só derrubou algo? Isso é definitivamente para um público maturado para observar as audiências. Essa é uma foto chocante ali. Um dos Vicks deixou-o por trás. O que é isso? Ei, esse é o lugar que está com a segurança, Peter. Vamos captar aqui. Aqui. Um negócio aqui. Ver se tem mais. Tem algum lugar, eu acho que... Muito longe. Tá bom pra você? Opa. Porra. Beleza. Acho que agora deu. Manichãozinho aqui. Aqui mais manichão. E tem mais manichão também, mas não dá pra pegar. Parece um pedaço de manifesto. Hum. Se você quiser ler o mesmo esquema, aperta o pause aí e sinta-se à vontade. É um contato de segurança. Eu posso abrir a rede de navegador do planejado do computador se eu puder extrair a web-key do desse dongle. O que é isso. É só o que você acha. Isso significa que nós podemos escravar os dados sobre esse radar. Agora você está falando. Eu vi o suficiente. Vamos para o site de criação. O louco, mano, mas já acabou? Que loucura é essa, véi? Como assim, véi? Como assim, cara? Como assim? Acabou de nada, é? Então, vamos salvar essa porra aqui e vamos continuar, né, véi? Continuar aqui, episódio 5. Vamos salvar aqui, né, substituir os dados e bora continuar, que se não, quanto tempo deu? 10 minutos, não fiz nada praticamente, foi 5 minutos eu jogando, não sei. Loucura isso, né, mas beleza. Vambora, ó. O que é esse som? Água? Sim, ele está vindo de lá. Beleza, voltamos aqui para a Jill e o Parker. Se eu apertar aqui, provavelmente, ou não vai funcionar, né, ou não vai dar pra fazer nada, ou não sei, né. Ou vai subir de volta, mas eu não quero subir, a gente tem que fazer alguma coisa por aqui. Que merda que eu fiz, véi, eu gastei granada à toa. Botei o botão errado. Opa, estou sentindo uma treta. Algum lugar por aqui. Opa, achei. Tem achado. Como é que eu pego? Me diz aí, produção. Pode ir, Sr. Arnaldo. O bagulho sumiu, velho. Será que era só achar só mesmo? Acho que... Acho que é, né. Deixa eu ver aqui. Onde que é o mapa? Mapa, 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 mapa. Aqui. O mapa é estranho da porra, mano. Olha aí. Ele está dentro do barco. Do navio. Opa. Então, a gente veio de cima. Então, aqui em cima... Provavelmente... Foi dessa parte daqui, da direita, que a gente veio. Ou não. Ou foi da esquerda. Acho que foi da direita. Então... Agora a gente vai pegar a porta daqui. Vamos subir... Vamos ir... Lá para o barco. Eu não sei, cara. Não entendi nada desse mapa. Está trancado um leitor de cartões. Eu não tenho porra de cartão nenhum. Então... É. Vamos embora. Pelo outro lado. Onde é o mapa? É música. Você está tentando desligar o barco junto com o seu novo vírus? Porra, o que eu tinha de munição com os outros malucos lá, eu não tenho da Jill. É um caralho mesmo, né, velho. É tenso essa vida de pobre. Porra. Com a Jill é que precisa mesmo de munição, né, velho. Pô, mas que zoeira, velho, que fizeram. Eu sempre confundo, mano. Na moral. Será que foi isso aqui que eu achei? Provavelmente. Vamos pegar aqui. Munição de fuzil. Deixou recarregar aqui. Tá. Tem a carregar nada. Tem nada pra recarregar. Atenção. Há fogo no bucho. As bocas não podem ser baixas durante um desligamento de energia. O poder pode ser restaurado da sala de motor. Você tem que encontrar a sala de motor. Por que eu não posso puxar essa alavanca, então? Eu quero puxar a alavanca. Não posso? Caralho. Então a gente tem duas pistolas aqui. Temos a PC-356 e a M92F. Aparentemente, essa M92 é melhor. Porque ela tem uma capacidade maior. E tem uma potência de fogo maior também. A PC, ela só é melhor na velocidade de tiro. Mas é, tipo, muita pouca coisa. Então... Então... Quero... Pegar... Trocar. Um montinho. Agora tá bonito. Deixa eu pegar aqui. Vai ser... Vai ser... Vai ser... Aumentou alguma coisa? Aumentou a potência de fogo? Ou não? Acho que não aumentou nada. É, praticamente não aumentou nada. Vou recarregar você aqui. Ah, vambora. Mas que caralho, velho. Eu sempre aperto errado. Puta que pariu. Tô desperdiçando todas as granadas, velho. É... É pra acabar mesmo. Opa. Que isso? Que isso? Oh. Agora sim, hein. Agora sim. Firmeza. Deixa eu dar uma recarregada aqui. Então... E vambora. Eu vou com a pistola na mão... Hum... Boiou ela. Eu vou com a pistola na mão aqui pra ficar... Pra... Sei lá. Pra não gastar muito da... Da metralhadora. Que eu tenho certeza que se eu for com ela na mão, eu vou desperdiçar muito. Eu vou dar tiro em tudo que eu vi. A água está ficando mais alto. A água está parada. Se você está falando que está subindo... Não sei. Alguma coisa aqui, velho. Eu vi. Olha ali, velho. Tá. Mudança de planos. Ah! Essa é a ponte. Essa é a ponte. Eu vou ficar fora da água. Essa é a ponte. Sinceramente, parque, você achou mesmo que seria bom ficar na água, mano. Cartucho de escopita, não tem escopita. Caralho, esse vapor pode cozinhar uma pessoa. Aliás, vamos aqui na porta, vou sair da água então, uma erva verde aqui, por que que tem dois lugares, porque vai dar treta, é por isso que tem duas passagens, porque vai dar teta, e nós vai precisar de um lugar para fugir depois, a teta começa quando você sabe que vai foder, por que tem dois malucos. Morreu. Provavelmente. Morreu. Provavelmente. Olha, aqui abriu. Olha se é um spitter. Quero pegar um negocinho aqui. Nada para fazer aqui, vambora. Não gostei desse lugarzinho Aberto ali, mano, na moral Deixa eu dar uma olhada aqui Será? Bom, subir não dá Pelo menos por enquanto não Parece que nós temos encontrado a sala de motor Vamos vir aqui Pegar a matinha aqui Relatório de manutenção do vapor Patatá Vapor de solução Caralho de máquina, duas alavancas Sala de manutenção, casa de máquinas Tenha isso em mente A gente vai ter que descer ali agora Que é a outra porta Ai, velho Vamos ver Tem nada aqui Beleza Continuando Já aparece um viado de merda ai Pra me encher o saco Pegar uma peça personalizada Olha Queen Zenobia Pegamos o mapa do interior Inferior Nossa Que legal Vamos ver então Mapa interior Inferior 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 Então A gente está Aqui Meu Deus A gente está aqui Lá Amarelo ali é o destino Que é lá o lugar que a gente não pode É Ir Que a gente não pode ir Beleza Creuza A gente está Aqui A gente vai entrar nessa porta ali E vamos fazer a bagaça Deu save Vai dar merda Barulho da água Já tem alguém aqui embaixo de mim já Pegar essa porra aqui Isso Vamos ter que colocar uma engrenagem aqui no meio então Tá bom? Então Vamos lá Vamos lá Deixa eu dar uma explorada aqui Ó Viadão Ó Tem mais Olha ali Mais um ali Peixinho do capiroto Peixinho do capiroto Peixinho do capiroto Vamos ver se tem mais algum aqui Pois é demais Pois é demais pra mim Ó Vamos lá né Vou pegar ele daqui Mas é que não morreu Mas o que? Ele está Ele está defecando na água Opa Parece que morreu Parece que morreu Parece que morreu Mais um morreu Beleza Beleza E sim Creus Então Vambora Pegar mais um pouquinho de munição Deixa mais uma confirmada aqui né Aparentemente está limpo Olha o caralho Olha o caralho Olha o caralho Olha o caralho Piranha assassina aqui Piada Está vindo mais Vamos começar a porta aqui Não tem nada Não tem nada Uou Caralho Porra Sai Veio Ah, justou Justou Ah, esse aqui tem que atirar na mão Eu acho Ah, piroto mano Trocar de arma Trocar de arma? Eu não quero trocar de arma Quem disse que eu quero trocar de arma? Eu não sabia que ia pegar outra Ah, mas pera aí Deixa o negócio Acho que eu vou trocar de arma Pegou Oh, eu peguei a auge mano Ao trocar essa arma ela poderá ser automaticamente recuperada em qualquer caixa de armas Os locais das caixas de armas serão exibidos no mapa Está suave, então eu não perdi a arma A menos mal Essa arma aqui é foda Olha pra caralho Olha pra caralho essa arma aqui Só que é a mesma coisa Né? Tô com duas metralhadoras lá Ah, foda-se Vambora Vou focar com a auge na minha mão Deixa eu ver a mira Fica com a auge mesmo Fica com essa porra aqui na mão véi C Ou, 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 ou piles Co�! Faz sanоду Cadê você? Nossa, cara. Essa mira é muito ruim, velho. Ah, velho. Que susto, mano. Caralho. Ó, vivo. Ó, vivo esse filho da puta. Tá vivo? Eu usei vida. Caralho. Porra. O bagulho tá tenso aqui, o bagulho tá tenso. Escadinha. Passagem ali, não, né? Que que eu li? O que tem aqui, velho? Artuxo de escopeta. Beleza. Ok. Bom, o gameplay tá meio monótono, né, pessoal? É porque o bagulho tá tenso aqui mesmo. Eu não tô manjando disso aqui. Primeiramente, vamos pegar a parada aqui. Paleta, munição, metralhadora. Beleza. Então vai aumentar a munição. Isso é bom. Demorando, deixado na casa de máquinas. Sincronismo para instalar a energia. Usar as chaves ao mesmo tempo. Coloquei a chave de rino de cilidação. Você sabe onde. Ah, vá. Não sabe? Nossa, você realmente precisa encaixar as peças. O bagulho da engrenagem? Deve ser o bagulho da engrenagem. Não há chave aqui. Ah, chave. O meu guess é que nós temos que começar eles ambos simultâneamente. E nós realmente precisamos da chave. O bagulho da engrenagem não era. Será que é? Será que se eu Sincronizasse, escaneasse lá, ia aparecer? É uma... É uma... Acessibilidade. Continua reto aqui. Não quero abrir. Não quero abrir. É porque... Está fechado. Granada de choque. Meu Deus. Então vamos voltar lá para a engrenagem. Que provavelmente vai estar lá. É, é o único lugar que dá para mim ir, cara. Porque não tem onde mais eu ir. A porta aqui está fechada. Não sei. Nossa, cara. Que coisinha. Deixa eu pegar essa munição. Porra, mas não é aqui também não, velho. Mas a gente vai ter que voltar. Para que será que serve? Acho que é uma... Porta. Eu não sei. Tá bom. Tá bom. Deu. Já vi que está faltando. Não tem jeito mesmo. Não dá para burlar o sistema. Vão ter que voltar, mano. Não sei. Puxei aquela alavanca. Eu não puxei aquela. Mas eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Meu Deus do céu. Se eu puxar aquela alavanca lá. Eu acho que vai parar de sair o vapor lá. Da parada ali. Esse vapor ali. Que está lá. Na ponte. Vamos puxar lá. Com o parque. Vamos cortar com o parque. Beleza. E aí, Parker. Vamos fazer o que agora, mano? Ah. Nada funciona. Ah, vá, véi Você virou só pra me falar isso, cara Vai tomar no teu zóio, mano Na moral, cara Nossa senhora, esse cara é um inútil Meu Deus do céu Aonde que eu vou, mano? Na moral Eu não sei Vou voltar aqui Se tem alguma coisa por aqui Algum lugar Negócio ali em cima Como é que eu subo ali? Dá pra subir? A engrenagem tá aqui O bagulho ali Será que tá lá naquela sala? Bom, beleza, galera Aqui o meu raciocínio tava certo Da primeira vez que eu disse lá Que era pra Nas engrenagens lá, né? Só que tava faltando engrenagem E era esse esquema aqui, galera Eu tenho que vir aqui e girar essa alavanca novamente E agora sim Parou de o vapor Lá naquela outra sala Onde que A gente passou a primeira vez que tava com o vapor Eu Nossa, demorou um tempinho pra mim Descobri isso? Não muito Demorou muito Demorou um pouquinho Só tive que Ler as notas novamente Aí o raciocínio aqui Aí o raciocínio aqui O raciocínio racional Começou a funcionar Vamos girar a bagaça aqui Pra parar de vazar em outro lugar Aí desligou Parou de vazar em algum lugar Um negócio em algum lugar aqui Aqui que eu não tinha pegado Cadê? Que parado? Não tá aqui, velho Tá em outro lugar Vambora Vamos voltar lá pro Parker Ah, demônio Caralho Piranha do capeta, velho Agora as inimiga voltou Desejo até das inimiga que se foda Dê Vem pra cá, capirota Ai, 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 ai Valeu Vamos subir aqui pra falar com o Parker Ó Gilles, tudo está chocando a perda aqui Eu vou provar alguns reparos E o radio se vai para onde Eu não vou falar nada pra você, Parker Você é um bosta Você não tem salvação, não, velho Na moral Eu estou correndo em círculos Você está ok? Eu estou bem Correndo em círculos parece que é o que esse trabalho é sobre Vamos sair A gente volta por aqui Vamos ir lá nas engrenagens Parada aí que tem que achar tudo Volta Reputiu Reputiu, viadão Parece capiroto Esse maluco faz barulho Do baleia, tá ligado? Cadê? Cadê? Cadê você? Morreu? Eu tenho morrido Bora Caralho, velho Isso eu mirou um caralho Acho que morreu todo mundo agora Não, não, não Tá vivo ainda Filha da puta Carrega, carrega Bota a cara aí Bota a cara aí Não dá pra ver Filha da puta Aqui Acho que morreu Já era Bora Pegou a engrenagem Coloca na bagaça Beleza Beleza Vamos ver Ah, aí, ó Falei, cara Estava certo desde o início, mano Na moral Na moral Estava certo desde o princípio, mano Desde o princípio Reparecimentos são completos Encontre-me na sala de ferro Agora a gente tem que ir lá reiniciar a energia Daí a gente vai É... Estou pronto para restartar isso, bebê Falei em posições É... Olha a sombra do parque ali embaixo, mano Que bugado, mano Que bugado Que bugado É, vambora O que aconteceu? Parque, não vai morrer! Parque! Eu tenho um parque! Estamos correndo de tempo! Caramba! Jim! Ele não está parando! Não é tão bosta, mas é uma bosta! Ranquinha... Não está bom! Não está mais! Mas é que, não está bom! Então, demoramos 37 minutos nesse capítulo! O vídeo ficou meio compridinho! Eu vou fazer o corte lá! Do tempo que eu fiquei procurando a bagaça! Que estava bem na minha frente! Mas é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostou, não se esqueça de avaliar! Deixando seu like, seu comentário! Deixando vídeos favoritos também! Para ajudar na divulgação! Se gostou e ainda não está inscrito no canal! Não deixa de se inscrever! Eu vou ficando por aqui! A gente se vê no próximo vídeo! Valeu, falou e fui! Tchau!